O Desportivo de Chaves joga este domingo em Eruca, às 16h, à procura de manter a invencibilidade na Liga. Como sempre, como sempre digo, perspetivas. Este sempre. Somar pontos, se possível, três. O treinador do Grupo Desportivo de Chaves, Jorge Simão, quer pontuar no terreno do Eruca. Aquilo que está no nosso pensamento é que não sofrendo golos como é óbvio, estamos sempre mais perto de ganhar, de ganhar os jogos. Agora, tem a ver com a nossa organização, enquanto equipa. Tem a ver com o trabalho coletivo, tem a ver com a disponibilidade de todos os jogadores. Porque quando uma equipa não sofre golos durante algum tempo, acho que está muito longe de se atribuir um mérito ao guarda-redes ou à linha defensiva. Os jogadores que jogam mais perto da baliza, da nossa baliza. Tem tudo a ver com a forma como a própria equipa, os 11 jogadores dentro do campo defendem, como se organizam, que tipo de comportamentos têm num momento, após, num momento imediatamente após a perca da posse de bola, ou depois mesmo, quando já estão em organização defensiva. Com apenas 3 golos sofridos ao final de 4 jornadas, Jorge Simão destaca todo o grupo para sofrer poucos golos. Óculos Mango New Collection 79 euros com lentes incluídas Sona Opticalia